A previsão é o seguinte, dias quentes, em torno dos 30 graus, mas à noite vai ser mais fresco, porque não tem nuvens, né? Então a gente vai entender agora porque quando não tem nuvens, o clima fica mais frio à noite, aquele famoso clima de deserto, né? Porque o deserto é aquele calorão durante o dia, mas à noite faz frio, se você não sabe, viu amigo de casa? Então Goiânia tá parecida. Pra vocês terem uma ideia, a umidade relativa do ar aqui em Goiânia tá variando em torno de 20%. E quem tem problemas de respiração, sofre nessa época, a gente respira, vê um tijolo na cara, mas a gente já tá acostumado, porque aqui no Cerrado é sempre assim. Aí o André Amorim da Semagem tá aqui com a gente e a gente já quer saber, não tem nuvem nenhuma, nem do tamanho da mão de um homem, não tem nada, o céu tá limpo. E aí mesmo assim faz frio à noite, aquele friozinho gostoso. Hoje na região sudoeste, deu 10 graus. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Loares, boa tarde a todos. Realmente, esse clima de deserto, né? Nem parece que semana passada nós távamos aí todos empacotados. Agora já desempacotamos. Sim, infelizmente ou felizmente, né? Pra quem gosta do calor agora é a hora, né, Jaqueline? Mas nós tivemos aí na região sudoeste hoje, por exemplo, 10 graus. Mas a máxima chega a 30. Então, o que é característico agora nesses próximos dias? A amplitude térmica. Então fica temperaturas a menos pela manhã e as máximas sobem muito. Como nós não estamos tendo cobertura de nuvem, o céu tá bem limpo e praticamente um céu claro, como nós denominamos, ele perde o calor que ele absorve durante o dia muito rapidamente. E com o vento aqui nesse mês de agosto, colabora pra dar aquela sensação que esfria mais rapidinho ali no período da noite. Por enquanto, tá bom que tá agradável, né? Mas o calor, sim, vai fazer parte das nossas vidas durante esses dias. Esse clima é bom pra passear, pra conhecer a cidade, porém, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Eu, por exemplo, eu sinto uma dor na cabeça, náuseas, fica horrível. Aqui perto do lago é gostoso, né? Porque a gente sente a umidade mais alta, enfim. Mas em casa, como fazer pra evitar esse tipo de problema? É, realmente, o parque aqui é bem convidativo, né? No período da manhã é melhor ainda, ou no finalzinho da tarde, porque evite, né, pessoal? Evite esforço no período da tarde. O sol pode estar parecendo que não tá tão quente, mas a umidade tá muito baixa e você, sim, pode ter problemas. Porque, realmente, a umidade relativa em estado de atenção, migrando pro estado de alerta, é realmente bastante complicado. Em casa, o que nós usamos, né, os especialistas indicam, é a questão daquele famoso umidificador, né? E também se hidratar, que é o mais importante. Não beber água de uma vez durante o dia, mas sim beber água durante o dia todo, né? A pessoa tem que estar se hidratando. Essa secura que você tá sentindo, a boca, o nariz, os olhos. Muita gente tem reclamado dessa alergia, né, que acaba provocando, porque tem muita poeira, muita fuligem. E também a umidade muito baixa, resseca, né, a mucosa. Então, por isso, aquele famoso tijolão que você falou, Jaqueline, é por conta dessa situação da umidade relativa. E aproveitando pra comentar, a nossa qualidade do ar aqui em Goiânia já está em índices de inadequado na Praça Cívica e regular pra inadequado já na região Leste Universitário. Então, realmente, temos que ficar atentos. Essa máscara ajuda neste momento ou atrapalha? Pelo menos no filtro do ar. Bom, essas máscaras não são aquelas totalmente indicadas para a questão de pó. Mas, sim, elas ajudam, melhoram bastante, por conta que evita, né, de a gente estar respirando diretamente aquele ar bastante seco e bastante empoeirado e fora a fuligem, né, da poluição que está aqui em Goiânia. A toalha molhada, a bacia, o balde com água ajudam neste momento? Não, não é tanto assim, não, né. Fica muito naquela situação, as pessoas falam assim, ah, vou colocar aqui, melhora. Mas não contribui. Realmente, o umidificador é o mais indicado porque ele consegue projetar uma névoa úmida ali, né, do equipamento. Lógico que também não pode ser um espaço muito grande, mas sim ele consegue melhorar. O balde, o pessoal comenta muito, mas é muito pouco a contribuição dele. Realmente, o umidificador é melhor. Pois é, o umidificador, muita água. E lembrando, né, Laura, a gente fala muito de balde, de bacia, mas se você tem bebê na sua casa, criança, muito pequena, é melhor evitar. Se você tem vontade de colocar, coloque uma toalha molhada, vai fazer o mesmo serviço e ainda vai evitar um acidente, né, Laura?